Bom dia, meu nome é Johan Strelat, eu sou coach na aptidão cerebral, também sou neuropsicanalista funcional e estou aqui hoje com a expectativa de melhorar a minha autoconfiança para fazer negócios, me conhecer um pouco melhor e lidar também com alguns medos que estão dificultando um pouco, estão me bloqueando para conseguir tudo aquilo que estou soñando e estou querendo concretizar. Olá, meu nome é Johan Strelat, eu acabei de sair do curso Estratégias de Sucesso e o melhor que me levo desse curso é efetivamente a expansão da minha memória. Em praticamente dois dias eu consegui enxergar o fundo de tudo aquilo que era e constituía na verdade minha essência e que eu tenho visto essa essência desde o dia em que eu nasci. Então, para quem está procurando por uma expansão de memória ou está procurando autoconhecimento, este é o lugar, o inclusivo. E eu espero que você que está vendo esse vídeo esteja aqui porque com certeza nós vamos conversar muito.